Bate-papo agora com o Paulo Pelaype, diretor de futebol da Botafogo Futebol SA, hoje 26 de dezembro, o Botafogo inicia a pré-temporada, inicia os preparativos visando a temporada de 2024. Pelaype, como que vai ser esse início de planejamento, esse início de preparação do Botafogo visando 2024? Bom dia, realmente foi um ano difícil, uma intertemporada agora dura, porque para formar a equipe nós mudamos bastante em termos de número de atletas, acredito que tenham saído 17, 18 profissionais que jogaram conosco esse ano e contratamos até o momento 10 atletas, mas devemos ainda contratar até o final do ano, no início de janeiro, mais 2 a 3 jogadores até para atender o número de profissionais que o Mr. Paulo Gomes tem interesse de trabalhar, que são 22 a 23 profissionais de linha e 3 goleiros, sendo que o quarto goleiro o menino da base. Que se porventura precisar de algum jogador que tenha lesões, aquilo nós vamos olhar também muito para sub-20, que esse é um projeto nosso, né? De de prestigiar os atletas da categoria sub-20 que estão se destacando. Você falou ainda na chegada de dois a três reforços, já tem a posição desses jogadores, o que deve vir para completar o elenco? Sim, nós temos, está bem definido, porque a todas as contratações que nós fizemos, houve muito análise, houve da parte da comissão técnica, do treinador, né? Da diretoria, análise da condição técnica, análise da condição profissional, do atleta, né? Condição física, enfim, nós tomamos todos os cuidados e ainda nós temos aí a necessidade de trazer mais um zagueiro, mais um jogador para o meio campo, um a dois dependendo, ou um lateral direito também, mas nós estamos analisando com calma, né? E são esses dois a três reforços que ainda nós vamos, mas são jogadores que nós já temos no radar, já estamos negociando, as negociações estão difíceis, o mercado inflacionou muito, né? Nós tivemos uma batalha, uma luta muito grande, né? Para contratar os jogadores que nós contratamos, que foram jogadores qualificados, mas que todos, praticamente todos os atletas, sempre havia dois, três clubes interessados, então foi, realmente foi uma intertemporada, muito difícil essa de novembro e dezembro, para que nós pudéssemos formar o plantel para dois mil e vinte e quatro. Para quem está aqui no dia a dia, acompanhando o trabalho seu, da comissão técnica, tudo, o que chamou muito a atenção, né? Eram as reuniões entre o Paulo Gomes, os analistas de desempenho, o auxiliar técnico também ali, até altas horas da noite, né? Começava nove horas da manhã e até altas horas da noite em busca de reforços, analisando jogadores, né? Isso daí que mostra a integração de todos, né? Sim, é importante isso e, como eu disse na minha primeira resposta para você, é que foi tudo muito analisado, foi muito, olhamos três, quatro, cinco jogos completos do atleta, olhamos, analisamos o jogador de forma individual também, na parte técnica, na parte física, enfim, realmente foi um trabalho árduo, que foi de domingo a domingo, né? Não teve, não teve, nós não tivemos férias, não tivemos folga, desde o dia 3 de dezembro, quando o Paulo chegou ao Brasil, mas um pouco antes, quando nós acertamos a sua contratação, né? Começamos a trabalhar e, quando ele chegou ao Brasil, nós só intensificamos mais ainda o trabalho e a busca pelos atletas, que também é importante que se adequassem à forma dele jogar, à maneira que ele quer jogar as competições, campeonato paulista, Copa do Brasil e a Série B de 2024. Que nós temos objetivos claros, né? Nós estamos fazendo uma equipe para disputar o acesso, é isso que nós queremos. Nós não podemos garantir para o torcedor, não podemos iludir o torcedor, né? Prometer aquilo que a gente não pode, mas que o time vai lutar, que o time vai estar com a mentalidade do acesso, desde hoje, quando nós fizermos a abertura às 15 horas, vai ser muito enfatizado, vai ser bastante cobrado, porque é com esse objetivo que nós estamos iniciando a nossa temporada de 24. Fazer um bom campeonato paulista, Copa do Brasil, atingir os objetivos que nós queremos e depois colocar todas as nossas forças, tudo que nós pudermos, na disputa da Série B, que vai ser dura, vai ser árdua, mas o nosso foco, o nosso objetivo é que em 2025 a gente possa estar entre os grandes do futebol brasileiro na Série A. A gente acompanha as redes sociais, acompanhamos também os torcedores, né? Todo mundo empolgado com esse time que o Botafogo está montando para 2024. Os jogadores contratados, assim, eram o desejo mesmo do clube, primeiro nome na maioria das vezes, Pelai? Sim, por isso que às vezes demorou um pouco mais, porque a gente insistiu, a gente está tendo muito critério nas contratações, analisando bem, e às vezes, hoje, por exemplo, nós faltam ainda dois, três atletas, porque nós temos o foco no jogador, ainda estamos em negociação, existem, às vezes, outros clubes interessados, às vezes o empresário dá uma segurada a mais, porque quer levar o jogador para fora do país, ou quer colocar o atleta na Série A, porque praticamente todos os jogadores que a gente trouxe para o Botafogo têm condições de jogar em Série A. Eles vão disputar a Série B, mas têm condições, já jogaram, alguns já jogaram Série A, outros vieram de clubes de Série A para cá, entendeu? E é sempre mais difícil, né, você fazer o convencimento, você mostrar que o Botafogo hoje paga em dia, que hoje o quinto dia do mês é sagrado, o Botafogo honra todos os compromissos, desde 2019, quando a S.A. entrou aqui no clube, nós não temos nenhuma pendenga com atleta, não temos nenhuma dívida com atleta, e isso começa a ganhar corpo, isso aí começa a crescer no mercado, porque ter credibilidade hoje é muito importante no futebol, e o Botafogo Futebol S.A. tem credibilidade, né, por quê? Porque tudo o que ele promete aos atletas, aos profissionais que vêm trabalhar aqui, é cumprido. Eu mesmo trabalhei no Flamengo, trabalhei em grandes clubes, vou fazer voo para o quarto ano que eu estou aqui no Botafogo, recebi algumas sondagens de outros clubes, né, não abri nenhum tipo de negociação, por quê? Porque eu estou trabalhando aqui num clube sério, num clube que honra os compromissos, e isso é muito importante para os profissionais. Filipe, toda a pré-temporada será realizada aqui no Estado de Santa Cruz, Arena Niquinete Aerobike, né, hoje o Botafogo tem essa estrutura, né, desde quando você chegou em 2021, em janeiro de 2021, para agora com a estrutura física do Botafogo foi aumentando, e dá para realizar toda a pré-temporada aqui no estádio, né? Sim, nós vamos, nós temos, se os jogadores precisarem fazer dois turnos, nós temos o nosso hotel, que foi inaugurado, né, vai para o segundo ano, o hotel com todas as condições, o próprio refeitório totalmente remodelado agora, né, cozinha totalmente remodelada, temos todos os aparelhos necessários, tem o pessoal da preparação física, o pessoal da fisiologia, e além do campo do Santa Cruz, nós temos o campo anexo, né, e também agora vamos, o Mr. Paulo Gomes, o Mr. vai usar também as dependências da fazenda, que está ótimo, que está muito bom, ainda na próxima semana, nós vamos trazer uma equipe de engenheiros para recuperar bem o gramado, tratar bem o gramado, porque a equipe profissional também vai treinar lá em função das condições que apresenta, né, o Botafogo fez investimentos, né, na estrutura lá, e vai ser mais um local que nós vamos ter para proporcionar para a nossa equipe de atletas e profissionais do departamento de futebol profissional, consigam também trabalhar lá na fazenda, que é um local propício, um local tranquilo, e que com essa recuperação que nós vamos fazer no gramado, nos primeiros dias de janeiro, vão deixar o gramado completamente em condições para a equipe principal também treinar lá.